O mais antigo órgão de defesa do consumidor, o CDC da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, cria projeto de formação do consumidor do ano 2000, em homenagem aos 21 anos que completará no ano que vem. O projeto Consumidor do Futuro foi criado para conscientizar estudantes de 5ª a 8ª série sobre os direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. A ideia é transformá-los em agentes beneficiadores, capazes de transmitir o aprendizado para familiares e professores, chegando a atingir 200 mil pessoas direta ou indiretamente. O primeiro passo vai ser a distribuição do livro Não Vem Que Não Tem às escolas da rede pública e particular. Também faz parte do projeto um site na internet, a produção de fitas de vídeos e ciclos de palestras a partir do ano que vem. Por que começar esse projeto por um livro? Olha, o livro é um instrumento assim mais substancial para fazer a transmissão do conhecimento. Através dele é muito mais fácil trabalhar a formação do cidadão. A nossa proposta é atingir o país todo a partir de Ribeirão Preto. O Ribeirão vai ter o primeiro projeto e a partir daí ele vai estar gerando outros irmãos, outros filhotes que devem estar no país inteiro. O que falta para concretizar essa ideia? Nós estamos em busca de parceiros. São patrocinadores, grandes empresas de negócios, empresas de comércio, prestação de serviços, que evidentemente poderão estar se associando ao CDC e patrocinando a confecção desses livros. São 50 mil livros que serão distribuídos na rede e também a elaboração do site na internet. Não Vem Que Não Tem Não Vem Que Não Tem é o novo livro do consumidor, do futuro consumidor do Brasil. Galena Amorim, você que é o editor da Palavra Margem, que livro é esse? Não Vem Que Não Tem? Que editor é esse que está nascendo no Brasil? A ideia desse livro é transformar o código de defesa do consumidor numa linguagem mais apropriada, numa linguagem mais adequada para o público infanto-juvenil. A ideia é atingir, de uma forma bastante lúdica e prazerosa, crianças de quinta a oitava série do primeiro grau. E o livro vai ser uma história infanto-juvenil que vai retratar o código de defesa do consumidor e os direitos dessa população. Porto Alegre, você que coordena o centro de defesa do consumidor, o CDC em Ribeirão Preto, o consumidor hoje é mais respeitado ou é menos respeitado ou continua tudo como o Dantes no quartel de Abrantes? Não, eu diria que hoje o consumidor é muito respeitado. É uma surpresa até como o consumidor conseguiu se impor. O código de defesa do consumidor brasileiro é um dos melhores do mundo. Ele fica muito junto ao código belga, os códigos europeus. Isso não é teoria, né? Na prática também? Na prática o consumidor brasileiro está sabendo reclamar na hora certa, está sabendo o que quer, certo? Eu acho que houve uma evolução muito grande. De 91 pra cá, são seis anos apenas, o código de defesa do consumidor se transformou num instrumento que realmente na prática está dando certo. O que eu acho que deva ser feito, e nesse ponto o Galeno e o Carvalho estão dentro da minha maneira de pensar, eu estou nessa brincadeira, é exatamente de 18 anos. É que nós precisamos começar a preparar agora o consumidor do futuro. Porque no momento a criança hoje pede pro pai e o pai compra. No futuro essa criança vai ser ela a comprador. É aí que está a coisa. Você entendeu onde é que está? Onde eu acho importante essa campanha. Quando o Zé Alfredo assumiu o Seno de Defesa do Consumidor, eu disse, olha, o meu ponto de vista é esse, assim, 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 assim. Agora, como é que você vai desenvolver essa teoria? Eu não sei. Então ele foi, foi o Galeno Amorim. Está no ponto certo. O homem sabe das coisas, tem uma editora respeitabilíssima, o boneco que ele fez pra esse trabalho eu já conheço, realmente é aquilo que eu queria fazer. Então eu acho que o consumidor está sendo respeitado, o consumidor está hoje melhor do que nunca, porque ele está aqui sabendo como é que deve chegar lá. Bom, Galeno, você geralmente quando você faz um livro infantil juvenil, e você tem feito isso, a editora tem feito isso com brigantismo, você cria um personagem, como você criou o Pardinho, criou uma série de coisas. Existe um personagem, né, nesse livro, que vem, não vem, que não tem aí, vai ter um personagem, um Gastão com Tomás, ou vai ser alguém realmente bastante moderado, tio Patinhas, como é que é? Tá bom. A ideia é a seguinte, a ideia, a editora Palavra Mágica já está conversando com autores, né, com os seus autores, pra tentar encontrar o perfil, o melhor autor pra esse tipo de trabalho, e a ideia, sim, é estimular que esse autor, que esse escritor, venha a desenvolver uma história com um personagem que seja o perfil do público que nós vamos trabalhar, que são crianças entre 11 e 14 anos, na verdade são pré-adolescentes, né, então sempre a ideia é trabalhar com um personagem que tenha bastante identificação com aquele público que você pretende atingir, né, e certamente o autor que for escolhido pra fazer esse livro vai estar fazendo isso, vai estar estudando aquele público e tirando ali de dentro uma personagem pra ilustrar o livro. Isso vai ser feito, o lançamento nacional será em fevereiro, né? Conta alguma coisa pra gente, o que você pretende fazer em fevereiro? Você é dono de fazer grandes concentrações, gente bastante importante, gente de peso no meio? Bom, na verdade, essa é uma iniciativa do Centro de Defesa do Consumidor. A editora Palavra Mágica, ela foi convidada como parceira pra desenvolver alguma coisa a partir de uma ideia que surgiu e de uma iniciativa que é do CDC de Ribeirão Preto. Aí em fevereiro deve acontecer uma série de acontecimentos, né, uma série de programas. Por exemplo, vai ser feito o lançamento desse livro, 50 mil exemplares, vai estar acontecendo um seminário com especialistas em direito do consumidor, gente do Brasil todo, né, palestras, né. A partir deste mês vai estar disponibilizado um site na internet e vai acontecer ao mesmo tempo uma grande campanha de mídia, tá. Esse tema, o consumidor do futuro, vai estar nas ruas de Ribeirão, nas ruas da região e certamente vai ganhar o país, porque é uma campanha de uma ousadia muito grande. O CDC, eu acho que mirou certo e acertou. Teve uma iniciativa muito interessante, por isso que vai dar certamente um barulho nacional. Depois disso, estarão acontecendo outras atividades. Por exemplo, serão realizados alguns workshops para treinamento dos professores sobre como eles podem estar utilizando esse tipo de material para levar isso para dentro da escola. E nas escolas deverão estar acontecendo várias atividades, né, palestras, redações, concursos, inclusive com sorteios, com prêmios. E os autores, né, e os técnicos estarão depois nas escolas conversando com os alunos depois que eles tiverem lido o livro e desenvolvido essas várias atividades, né. Isso englobou muita gente. Ministério Público, sindicatos, associações, Câmara Municipal, Prefeitura, todo tipo de instituição e de empresas patrocinadoras que vão estar querendo associar a sua marca, a sua imagem a um tema como esse que é da maior importância para a sociedade. Bem, exato. Porto Alegre, você tem 18 anos no Centro de Defesa do Consumidor. Obviamente que você viu a evolução de muita coisa, viu a coisa melhorar assentuadamente no Brasil nos últimos tempos. Se fôssemos nossos pais, nós mesmos, gente comum do povo, enfim, fosse educado, como é agora essa campanha de uma educação, do consumo, essa coisa toda, se fôssemos educados dessa forma, obviamente que a gente não chegaria a ver algumas aberrações que a gente viu ao longo do tempo, você notadamente muito mais de perto nesses 18 anos. Em quanto tempo você acha que um projeto desse, audacioso desse, pegando Ribeirão Preto como um centro embrionário, expandindo, catapultando isso para o Brasil todo, em quanto tempo você se acredita que se forma realmente um novo perfil do consumidor, aquele que sabe exigir os seus direitos realmente? Bem, eu acredito que com essa intensidade de promoções e tudo mais, com a mídia, trabalhando em cima, com gente inteligente, como é o caso, eu estou sendo hoje pró de virar o Gilson Galeno, mas ele merece, realmente você conhece como profissional da imprensa. Nasce de baixo. Então, eu acho que dentro de, no máximo, no máximo, dez anos, quando essas crianças de hoje, que pedem para o pai comprar, sejam eles que vão meter a mão no bolso para comprar para os seus filhos, eu acho que, dentro de dez anos, mais ou menos, nós estaremos com aquilo que a gente pretende que aconteça. Nós tínhamos antes uma grande espingarda, que era o Centro de Defesa do Consumidor, o primeiro órgão de defesa do consumidor no Brasil. o nosso aqui, o nosso aqui de Ribeirão Preto. Mas não tínhamos, não tínhamos abolição, que era o código. Então, eu ia buscar no Código Penal, no Código Civil, não pode entregar coisa por outra, não pode tentar impor a chamada venda casada, mais isso, mais aquilo, e a gente brigava muito, mas mesmo assim, o poder econômico que estava matando de braçadas era redio com a gente, e a gente tinha pouca força para isso. Agora, com o Código de Defesa do Consumidor, não. E eu tenho assistido, o Centro de Defesa do Consumidor, se você me permitir dar essa explicação, na minha gestão, e eu lamentavelmente não vou estar em tudo isso que vai acontecer. Eu sou como o Moisés, que por castigo não entrou na Terra Prometida, viu a Terra Prometida de longe, lá de cima. Eu estou me aposentando, devo me aposentar até o final deste mês. Mas eu estarei fora dessa função, mesmo assim, estarei trabalhando com eles. Agora, veja bem como são as coisas. Nós, antigamente, não tínhamos essa possibilidade, e eu não tenho interesse, olha, o Centro de Defesa do Consumidor atendeu a 250 pessoas, 5 mil pessoas, eu não estou ruim aí, porque você sabe que essas coisas, essa estatística eu posso forjar. Eu digo, meus amigos, o horário que tiver a turma lá, eu serei telefonado sem parar. E fijo que estou sendo muito chamado, e não estou. Então, a minha preocupação no CDC, nesses 18 anos, 17, não foi estatística. Eu não tenho estatística, meus presidentes me perdoaram, essa falha técnica, moderna. Eu tenho resultados. Certo? A pessoa chega, eu mando ver na hora, porque eu não quero problemas. São 30, 40 consultas por dia. Qual o tipo mais usual, mais comum de reclamações que chegam ao senhor? Isso aí é cíclico. Tem épocas. Por exemplo, a época de botar criança na escola é a bendita mensalidade escolar, matrícula obrigatória, tem que pagar, as mães têm que pagar aquelas taxas pela associação de pais e mestres que não é obrigatória, eles obrigam aquela coisa. Na época, para Ribeirão Preto, formam-se essas repúblicas, é problema com as imobiliárias, aquela coisa era toda. E é cíclico, o negócio, como diz o ciclo típico, é um negócio, é difícil, tem fases. Por exemplo, quando a televisão insiste muito sobre uma coisa, imediatamente isso reflete com a gente lá. Agora, de qualquer maneira, a ciência de tocar o centro de defesa do consumidor é, veja bem, é não deixar, como se diz na gíria, a batata assar. Chegou uma reclamação, você entra em contato, pá, pá, vai lá, porque não adianta você deixar a coisa correr. Porque tem certas coisas que diz o código que tem 30 dias para resolver. E tem coisas que não adianta esperar. Por exemplo, a criança está com febre, vai lá, compra um termômetro que não está funcionando, não vai esperar 30 dias até me dar um novo termômetro. entendeu o que eu quero dizer? Então, a ciência do atendimento consumidores. E nós temos algumas coisas, se eu tivesse chance depois de explicar, estou batendo demais no artigo 40 do código de defesa do consumidor, que não é para a criançada que nós vamos atender agora, é para a pessoa que contrata os serviços para pedreiro, encanador, eletricista, serralheiro, moveleiro, essa gente toda, a chamada prestação de serviço. Nessa faixa etária que o livro se destina de 11 a 14 anos, isso não é? Isso. Você já teve alguma procura lá no CDC? Não, existe. Existem crianças que vão fazer compras e são ludibriadas, certo? Então, a criança, às vezes, leva um dinheiro para comprar a coisa. Não, você não vai levar isso aqui, você vai levar essa outra coisa. Mas, uma coisa que eu te digo, Fernando, por incrível que pareça, como este código pegou. Porque tem leis no Brasil que não pegam. O Brasil é uma hemorragia legal que é uma desgraça. O que essa gente fabrica, fabrica de leis é uma loucura. As que pegam são poucas. O código de defesa do consumidor pegou. Este pegou realmente? Pegou. E tomara que veio para ficar, né, Galeno? Veio para ficar. Pegou. O Galeno, ele estava me falando de qualidade, que demora uns 10 anos para se formar esse novo consumidor. Você acha que demora tudo isso? Já dá para ter um avanço quase que imediato quando você soltar o livro e a pessoa, a criança, né, ou a fase de puberdade, eu não entendi. Ele já começa a perceber que tem os seus direitos assegurados. Perfeito. A expectativa é que daqui, logo depois de ter participado da campanha, já exista uma primeira reação. Evidente que daqui 5, 10 anos nós teremos, como bem disse o Porto Alegre, uma geração de bons consumidores. Uma geração formada, né? Mas a ideia é que exista uma reação imediata, né? O livro, por exemplo, que a gente vai estar trabalhando nessa campanha, Não Vem Que Não Tem, queremos que ele seja uma espécie de manual de sobrevivência nessa selva dos negócios, né? Que o adolescente possa carregá-lo no dia a dia e possa reagir no bom sentido imediatamente depois de ter começado a participar de uma campanha como essa. Que, inclusive, eu quero aproveitar para mostrar o logotipo da campanha, né? Esse deve ser o personagem criado para ilustrar a história que vai ser criada. Projeto Consumidor de Futuro. É. Agora, uma coisa que eu reparei, Galeno, rapidamente, que a gente está em cima da hora aqui, é a questão do patrocínio. Você falou que vai procurar patrocínio. Antigamente falava assim, CDC, Centro de Defesa do Consumidor, corria todo mundo, né? Está desse jeito aí, ainda ou não? Não, muito pelo contrário. Já existe a consciência empresarial? Claro, claro. Existe um número cada vez maior de empresas que estão determinadas a associarem a sua imagem com a defesa do consumidor, com respeito ao consumidor. E nós acreditamos, sinceramente, que estas empresas estarão se associando ao projeto. Já existem algumas que já estão demonstrando interesse que estarão participando conosco do projeto consumidor do futuro. Nós esperamos que em poucas semanas tenhamos todas as cotas vendidas, né? E a partir disso vamos nos preparar para ganhar outras cidades do Brasil a partir da experiência de Ribeirão Preto que promete ser um grande sucesso. Tá legal. Eu lamento muito a falta de tempo aqui. Galena Mourinho, muito obrigado pela presença. Porto Alegre, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E o nosso cidade de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. E tenham todos uma boa noite. Tchau.